Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida, estamos mais uma vez juntos no nosso podcast aqui e hoje com um cara muito legal, gente. Olha, tem história de vida, tem muita experiência pra compartilhar com você. Eu já quero dizer pra você que, primeiro, é um cara tranquilo, sossegado. Sabe por quê? Porque ele é carioca. Diz que esse é da gema, hein? Tem 38 anos, atleta da elite mundial do surf. Meu querido, é bicampeão, bicampeão pan-americano. Além disso, é empresário também, trabalha com pranchas, vai comentar sobre isso com a gente também. E foi apresentador de televisão. Você acha que é pouco? Não, tem mais coisas. Filho também do nosso querido medalhista olímpico, o Bernard, e também da ex-patinadora profissional, a Michele. Estou falando, meu querido, minha querida, dessa pessoa muito legal, que é o nosso querido amigo, é o Phil. É o Phil que tá aqui com a gente. Tá aí, você tá vendo na imagem já? É o Phil. Seu sobrenome é Rajisman, é isso? Isso aí. É Rajisman. É quase um trava-língua. Bom, já ajuda a gente também, né? Poxa, Phil, obrigado pela sua presença no nosso podcast aqui hoje. Eu sei que você tá cheio de afazeres também aí, mas obrigado, viu, por você estar se disponibilizando de falar com a gente. Você que é um cara que tem uma história de vida sensacional e tenho certeza que muita gente quer conhecer um pouco mais da história do Phil. Phil, antes de qualquer coisa, conta um pouco pra gente aí como é que esse DNA de atleta, cara, o pai, uma pessoa renomada, uma pessoa que representou o Brasil de uma maneira tão sensacional, sua mãe também patinadora. Como é que surgiu essa questão do DNA, do atleta, do profissional aí, o Phil? Bom, primeiro é um prazer estar participando aqui do podcast. É sempre legal, né? Estar compartilhando um pouquinho das nossas histórias de vida, um pouquinho de experiência também. Eu, como todo bom filho de atletas, acabei não tendo como fugir muito do esporte. A minha irmã, ela foi pra outra área, ela não foi pro lado do esporte, mas eu não tive a saída até porque eu sempre curti muito praticar esporte, né? Sempre tive facilidade em todos os esportes. Eu acabei optando pelo surf muito mais pela questão do contato com a natureza e de me sentir integrado, né? Como se fosse uma reconexão com a minha essência, né? Quando eu tô dentro d'água, é como se eu estivesse ali praticamente fazendo uma terapia. E eu sempre tive muito incentivo, desde criancinha dos meus pais, pra prática esportiva de uma maneira geral. Eles sempre colocaram ali como uma regra de casa os estudos e o esporte. Eu acho que o esporte é fundamental pra formação das crianças, bem-estar, né? Saúde, lado social também, né? Integração social é muito legal através do esporte. Então, foi maravilhoso. Eu tenho uma vida, assim, que eu sou muito grato, né? Pelos meus pais por terem me passado esses valores que o esporte passam pro atleta, né? A gente tem nossa disciplina, a gente tem que lidar com regras, tem que lidar com desafios, com perdas, né? Com derrotas. E a menoria das vezes a gente acaba conquistando muitas vitórias, né? Então, isso é interessante do esporte, porque você acaba tendo que lidar muito mais com as derrotas do que com as vitórias e quando você traz isso pro seu dia-a-dia, né? Na sua relação com amigos, com a família, dentro do trabalho, né? Seja ele qual for, fica mais simples você entender que o não não quer dizer que seja uma porta fechada. Muitas vezes o não abre muito mais portas e muito mais possibilidades do que o sim, né? Então, eu acredito que o universo oferece pra gente diariamente infinitas possibilidades. Cabe a gente ter as escolhas, né? Que a gente, num momento ali, vai identificar ou se você vai estudar antes de tomar alguma atitude. Mas o universo tá aí com infinitas possibilidades. Por pior que possa parecer alguma situação, é sempre possível que ela seja revertida. E eu acho que o esporte, sou grato ao esporte, principalmente o surf, né? A natureza que me proporcionou esse caminho de autoconhecimento. Ô, Phil, mas pô, cara... Pai, jogador de vôlei, mãe patinadora. Cara, você não tomou um puxão de orelha deles, não? Cara, como é que o surf foi pintar na sua vida, cara? Bom, como todo bom carioca, a cultura do Rio de Janeiro é muito relacionada à praia, né? Então, os meus pais sempre curtiram muito ir à praia. O meu pai, sempre depois dos treinos que ele tinha em quadra, ele gostava de praticar o vôlei na praia também. Ele dizia que a areia dava uma resistência física pra ele maior. O vento e o sol criavam dificuldades que, quando ele ia pra quadra, com um ambiente muito mais controlado, ele levava uma vantagem, né? Porque esses treinamentos fora, na praia, traziam isso pra ele. E a minha mãe, né? Também, a patinadora. Então, assim, eu gostei. Eu cheguei a praticar patinação, vôlei. Fiz todos os esportes na minha infância, na verdade. Mas, realmente, o surf, desde criancinha, quando a gente chegava na praia, a primeira coisa que eu fazia era correr pra dentro d'água. E não tinha como eu ter escolhido outro esporte. Meu pai sempre falou pra mim... Pegou na veia, não teve jeito. Pegou na veia. Ele falou assim, até os 14 anos de idade, você pratica todos os esportes que você queira. Mas, com 14 anos, se você quiser viver do esporte, você precisa escolher um. Não adianta você ser mais ou menos em todos. No Brasil, realmente, é muito difícil, né? É difícil praticamente todos os empregos no Brasil. Não tem moleza, né? Mas, no esporte, também, é assim. E ele sempre falou, ó, você tem que ser o melhor pra você sobreviver do esporte, do surf, né? Se você for só mais um, vai ter uma série de pessoas ali disputando patrocinadores contigo e, enfim, você vai ter que acabar escolhendo uma outra carreira. Então, eu, apesar das dificuldades que, como atleta, eu acabei passando alguns períodos da vida, questões de patrocínio e tudo, eu me sinto realizado, assim, porque foi muito melhor eu ter vivido essas situações de dificuldade fazendo algo que eu realmente amo, né? E que eu acredito e que eu tive, sempre tive como objetivo de vida, do que estar vivendo um emprego ou um trabalho em que eu não me sentia tão bem como eu me sinto como atleta de surf, né? Então, eu já tive, em alguns períodos da vida, tive que fazer outras atividades paralelas ao surf para sobreviver, mas o surf não teve jeito. Eu tinha sempre que voltar. Muitas vezes até, em certas situações, a própria família falou, pô, meu filho, você acha que não tá na hora de tentar? Mas eu fui, acreditei, consegui conquistar meu segundo título mundial quase 10 anos depois. Enfim, é uma longa história. Cara, sensacional. Phil, deixa eu perguntar pra você, até entrando nesse assunto, isso é uma coisa que nós temos muita curiosidade de saber, nessa questão de patrocínio mesmo, né? Eu não sei como é que foi com o seu pai especificamente, com a sua mãe também, que foi uma profissional também do esporte. O que que acontece? Hoje, de alguma maneira, tem algum tipo de incentivo, ou por parte do governo, ou por parte da iniciativa privada? O que que um atleta hoje, um cara que realmente deseja viver do esporte, pode fazer, ou, enfim, pelas suas experiências? Como que foi a tua vida, assim? Você, desde cedo, teve a questão de patrocínio, ou o pai, trocínio, né? Que é o teu pai te dando uma força. Quando que você efetivamente conseguiu, assim, ver, cara, posso viver daquilo que eu gosto, que eu curto? Quando que surgiu isso? Que conselho você pode dar pra galera que, de repente, quer ir pro mesmo caminho, ou seja, no futebol, ou seja, em outros esportes? Como viver de esporte no Brasil, Phil? Bom, o meu pai, ele foi um grande atleta, garoto propaganda de uma série de empresas e de marcas, a minha mãe, ela teve uma carreira muito bem sucedida na patinação artística também, mas acabou indo muito mais pro lado de técnica, de patinação artística, atualmente ela trabalha como técnica lá na Austrália, mas eu sempre tive essa referência, né, do meu pai, principalmente lá do profissional fora das quadras, porque um patrocinador, ele não quer ver só a sua atitude dentro das quadras, ou dentro do surf, não é de você trazer só títulos, você tem que ser uma referência fora d'água também, porque você tem pessoas que te acompanham, que curtem o seu trabalho, que te seguem, e que vão consumir a marca dos seus patrocinadores, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental você ter uma mídia social forte, estar trabalhando em cima dela, ter uma relação com as pessoas que seguem essas mídias sociais, né? Eu acho que isso aí é básico, hoje em dia nenhum patrocinador, todos os patrocinadores quando querem saber alguma proposta de patrocínio, as primeiras coisas que eles buscam é essa questão das mídias sociais, né? Então, meu pai perdeu, o pai dele é muito novo, quando ele tinha 13 anos de idade, ele precisou ter que se superar de uma série de formas para poder sustentar a própria vida e sustentar a família dele, então foi um grande trauma da vida dele, na infância, e acabou que ele me passou isso como um ensinamento. Então, coincidentemente, com 13 anos de idade, eu fechei meu primeiro patrocínio financeiro, né? Eu ganhava um salário e... Com 13 anos, filho? Com 13 anos? Com 13 anos, é. Cara, que da hora. Eu já era campeão estadual, eu tinha uma série de títulos na região, e o patrocinador veio para poder me incentivar no circuito nacional. E nesse momento, eu nunca me esqueço, meu pai sentou comigo numa reunião em casa e falou, ó, meu filho, a partir de agora você é responsável pela sua própria vida, na mesma idade que você tem agora com 13 anos, eu perdi meu pai e tive que me tornar um homem, né? E para mim, assim, eu estava ouvindo aquilo, estava no ouvido e saia pelo outro. Mas no dia seguinte, realmente, eu acordei e tive que pegar um ônibus para ir para a escola, eu achava que ia ganhar uma mesadinha ali para continuar pagando minha merenda, ele falou, ó, teu dinheiro serve para isso. Se vira. E foi me ensinando, desde cedo, a aprender a lidar com o dinheiro, né? Ele sempre falou que o dinheiro que vem muito fácil, ele acaba indo embora fácil. Então, assim, meu pai tem muitos amigos e filhos, pessoal com uma condição muito boa. E aí, na hora que a galera queria curtir, sair e tudo, eu falava assim, ó, meu filho, você pode até ir, mas com o seu dinheiro, né? Você tem o seu dinheiro. Então, isso foi muito importante para mim. Na época, eu ficava assim, poxa, todos os amigos estão indo, né? São filhos dos amigos do meu pai e eu não posso ir. Mas, hoje em dia, eu entendo perfeitamente, foi fundamental para eu ter conseguido, né? Juntar grana, continuado no circuito mundial, ter tido essa questão da responsabilidade também financeira, né? Enfim, eu acho que essa experiência que eu acabei recebendo da minha família foi muito importante, sem dúvida nenhuma, para a minha formação como atleta. Então, o que eu falo é isso para a galera da nova geração. Primeira coisa, você tem que realmente ter certeza do que você quer, porque não vai ser fácil. Quem acha que ser surfista é moleza, está muito enganado. Então, você tem que realmente amar o que você faz. Tem que ter certeza do que você quer. Opa! Está dando uma pequena falha de conexão aqui. Um caminho do conhecimento. O Fio, volta só um pouquinho, deu um pequeno problema de conexão, hein? Isso, tem uma picotadinha aí. Se você puder repetir só o finalzinho aí, para o pessoal poder acompanhar. Então, o que eu falo para a galera que quer se tornar atleta, né? É isso, é ter o foco nos objetivos, ter certeza que realmente quer aquilo para a vida, né? Porque não é fácil você ser atleta e viver no esporte, nem no Brasil e nem no mundo, né? Então, é um trabalho como qualquer outro. E você precisa mais do que talvez qualquer outro trabalho de disciplina. Porque se você não tiver disciplina no esporte, você não vai ser atleta de forma alguma. Então, é... E é isso. E pensar que você é um produto, né? O atleta, ele é um produto. O patrocinador, quando ele está ali investindo em você, você tem que vender a sua imagem para o patrocinador e também para o consumidor, né? Quem vai consumir o produto do seu patrocinador. Você passa a ser uma referência. Então, é muito importante saber lidar com situações adversas do dia a dia. Então, Phil, o que acontece? Então, não adianta só você, no caso, sendo surfista ou skatista, o que for. Não adianta você só treinar. Você tem que ter essa preocupação mesmo de redes sociais, de procurar estar interagindo, criando network. Isso tem que acontecer. Porque antigamente não tinha essa preocupação, né? O empresário resolvia isso, né? O empresário fazia tudo. O trabalho do profissional, do atleta, era só treinar. Acordar cedo, ter lá a dieta rigorosa, ter lá X horas por dia de treino e pronto. Hoje não. Quer dizer que o atleta tem que ser multimídia hoje também? É, eu nunca tive empresário, né? Existem atletas que têm empresários e, enfim, empresários acabam auxiliando muito nesse papel. Mas eu conheço, a grande maioria dos atletas que eu conheço não tem empresário. Então, eu acho que se acontecer, né? De você vir com uma empresa por trás que tenha uma estrutura para te auxiliar nessas questões de mídia social e tudo, maravilhoso. Mas eu acho que a gente não pode nunca ficar acomodado esperando que isso aconteça. A gente tem que correr atrás e ser autossuficiente. O que vier para agregar, com certeza, é lucro. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Agora, não adianta ficar ali sentado esperando as coisas acontecerem porque nada cai no céu. Com certeza. Phil, e é até interessante a gente também abordar porque, assim, são as duas visões, né? A sua visão de atleta, de um cara que, enfim, tem todo o posicionamento aí, respeitado no mundo do surf. E me diz uma coisa, você também é empresário. Como que fica na questão do empresário? Quais são as vantagens que o empresário tem hoje patrocinando um atleta? Tanto questão de incentivo ou questão de exposição de marca. Para quem não sabe, não conhece muito bem esse meio, explica um pouco para a gente. Bom, eu acabei encontrando caminhos paralelos ao surf, sempre de alguma forma relacionados ao surf, para poder sobreviver, né? Nesses momentos que eu falei de dificuldade, por incrível que pareça, em 2007, quando eu conquistei o meu primeiro título mundial, eu imediatamente depois perdi todos os meus patrocinadores. E foi um momento de grande dificuldade, eu tinha uma filha recém-nascida, e foi um momento de superação, mas que me trouxe muito conhecimento. E hoje em dia, eu acho que eu acabei desenvolvendo mais esse lado empresarial, justamente por causa dessas necessidades. Então, eu não posso dizer que foi ruim, né? Então, assim, o que eu faço? Eu, como atleta, eu acabei desenvolvendo os meus equipamentos. Eu venho num trabalho, desde 2007, desenvolvimento lá na Califórnia, com a Robi Surfboards, que é a primeira marca de surf do mundo. Eles começaram o desenvolvimento das primeiras pranchas, eles criaram a tecnologia do poliuretano com resina. Antes, as pranchas eram feitas fabricadas com madeira, né? Eram pranchas feitas de madeira. E a Robi teve esse pioneirismo no mundo do surf. E foi muito importante pra mim esse desenvolvimento com eles na Califórnia. A gente já, desde 2007, faz esse trabalho juntos. Só que, até então, eu só fazia a produção na Califórnia, e eu ganhava royalties, né? Em cima das vendas das minhas pranchas. Só que a pandemia apareceu. E eu, um pouquinho antes da pandemia, eu e minha esposa, a gente já tinha planejado, a gente está há 10 anos juntos, mas a gente já havia planejado ter a minha filha, que está com um ano e três meses agora, a coralzinha. Parabéns! E a gente queria que ela nascesse no Brasil. A gente estava morando, na época, na Califórnia e Nova I, né? Um período na Califórnia, um período em Nova I. E a gente queria voltar pro Brasil pra que a nossa filha nascesse aqui e tivesse a proximidade da família, né? Nesse momento de nascimento. E, por acaso, a coral nasceu e, no mês seguinte, começou a pandemia. Então, a gente se viu numa situação totalmente, como todo mundo, né? Inesperada. Ninguém estava planejando que fosse ter uma pandemia. E eu comecei a me ver ali num novo desafio. Como é que eu vou fazer pra continuar desenvolvendo? As competições não estão acontecendo. Eu tenho contas pra pagar. As coisas continuam vindo da mesma maneira, né? O boleto continua chegando, né? Continua chegando igual. E aí, eu encontrei uma solução, né? Em parceria com a Rob, conversei com eles e comecei a produzir as minhas pranchas no Brasil. Então, isso foi muito legal, porque o meu processo de produção na Califórnia era direto com o Shaper, né? O Shaper é um cara que você, eu como atleta, tinha uma percepção do equipamento, né? Eu passava essa informação para o Shaper e o Shaper desenvolvia o equipamento de acordo com o feedback que eu dava. Mas o desenvolvimento dele era de acordo com uma interpretação do que eu passava pra ele. Então, as informações chegavam nem sempre de uma forma tão clara e o processo acabava sendo um pouco mais lento. Quando eu comecei a produzir aqui no Brasil, eu comecei a chegar no ponto X ali, que eu gostaria, muito mais rápido. Então, eu acabei desenvolvendo nesses últimos dois anos cinco pranchas novas. Eu tinha dois modelos e agora tenho sete modelos novos, né? Além desses dois antigos, já tinham mais cinco modelos novos. E como você perguntou como é que funciona com um atleta. Quando você tem um atleta utilizando os seus equipamentos, você tem alguém, além de você mesmo, né? Divulgando aquele produto. Então, se ele tem uma alta performance com aquele produto, se ele está na praia surfando, alguém vê e admira. Isso faz com que novos clientes surjam, né? E uma coisa interessante que eu acabei desenvolvendo foi o meu modelo. Os meus modelos, eles têm uma pintura padrão. Então, cada modelo, o que muda é a cor da pintura. Então, você vê em qualquer lugar, se você vê aquela pintura, as pessoas que surfam e que entendem de surf, já associam diretamente aos modelos meus, os modelos fio-rasmo, né? Inclusive, muita gente, em homenagem a esses modelos, já acabam pintando. Porque fazem uma prancha perto de casa, algo nesse sentido. E pedem para que seja pintura similar, o que eu acho ótimo. Para mim, é uma homenagem, né? Poxa, que legal. E essa ideia da questão da pintura foi você que... Ou alguém sugeriu para você de fazer uma textura diferente? É, isso eu acabei fazendo junto com a Roby, lá na Califórnia, né? Eles têm os modelos padrões. Cada pintura, cada modelo tem a sua própria pintura. E eu acabei criando o meu modelo, que é a parte de baixo da prancha, ela tem uma cor só, que representa o nome de cada modelo, né? Então, tem... É em inglês o nome. É Red Monkey, que é a vermelha. Blue Monkey, que é azul. Monkey, que é macaco. É o meu apelido de infância. Ah, é? Porque o meu pai morava numa casa com muitos pés de caju. E meus amigos, quando eu me chamava para surfar de manhã, eu estava sempre em cima de alguma árvore. Estava trepado em algum lugar. É. Desse da árvore, macaco, vamos surfar. Então, ficou o meu apelido de infância, macaco branco. É a minha logomarca, são os macacos, né? E então, eu acabei nomeando as minhas pranchas de Monkey e a cor delas é a referência de cada símbolo. E aí, ela tem quatro listras, né, no meio da prancha e a parte do bico, ela é branca, justamente para dar destaque aos patrocinadores. Então, cola os patrocinadores no bico e gera esse retorno positivo para eles também. Sensacional. Você comentou também, né, no... Estávamos conversando aqui, a questão da pandemia também. Evidentemente, atrapalhou todo mundo. E você, no teu caso, nas suas duas atividades principais. Primeiro, de surfista e segundo, como empresário. Como fazer, cara, com as praias? Eu não sei como é que está no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, aos poucos, né, praticamente todas as praias aqui da Baixada, ainda tem proibição, policiamento. E você vive disso, né? Como que deu para conciliar? Se é que deu para conciliar? O que você fez nesse período aí, que muitas praias estavam proibindo e você precisava, de alguma forma, treinar? Conta um pouco dessa experiência para a gente, Fio. Bom, o surf, ele tem uma vantagem de ser um esporte individual. E ser praticado em lugar aberto. Então, a gente não tem uma aglomeração. Existiu um bom senso por parte da prefeitura aqui. Uma cidade muito pequena é muito mais fácil de você controlar, né? Eu acho que o maior problema nessas cidades em que foi proibido a prática e o acesso às praias foi muito mais pela questão do caminho que você percorre para chegar até a praia. Eu tenho a sorte e o privilégio de morar aqui na frente da praia. Eu atravesso a rua e já estou na praia. Mas não é todo mundo que tem isso. Então, tem que pegar elevador, às vezes tem que pegar transporte público. E tudo isso, no momento de pandemia, realmente não é aconselhável. Então, eu consigo ver e enxergar por esse lado o caminho que algumas cidades acabaram optando. Mas, graças a Deus, aqui em Búzios, a praia ficava até às oito horas da manhã tranquilo. Poderia estar sendo praticado esportes individuais. E aí, de oito às quatro horas da tarde, a praia estava proibida justamente para evitar aglomeração. Então, eu tinha esse período da manhã cedinho e do finalzinho de tarde para treinamento. Fora isso, eu conseguia praticar aqui os treinamentos dentro de casa. Eu, por acaso, por essas questões de viagem, estar sempre, inclusive, morando nos Estados Unidos, eu já estava me habituando a fazer os treinamentos online. Então, eu tenho um personal trainer que é de Niterói, do Duviana. E a gente conseguiu, enfim, conciliar de uma forma muito tranquila, uma coisa que a gente já vinha fazendo anteriormente, e mantendo esses treinamentos online. Então, eu não precisava sair de casa para poder praticar. Ô, Fio, mas aquele treinamento sério, não é que nem os treinamentos sem vergonha que a gente vê aqui, não, que está o personal se matando do outro lado, o cara está do outro lado tomando refrigerante. Não é esse treinamento, não, né? Você treinava mesmo. É isso aí, não tem como me enganar. Ali a câmera está ligada, mas acho que isso é uma característica legal do atleta. Porque o atleta, quando ele tem ali como objetivo de vida se tornar um campeão, eu acho que já parte do princípio de que ele não pode levar aquilo ali na brincadeira. Tem que ser uma coisa séria, realmente, se preocupar com a alimentação, com a saúde, dormir cedo. Saber ali cuidar do seu próprio corpo, afinal de contas, é o que a gente usa ali para poder ganhar o nosso pão. Com certeza. Fio, e como que ficou? Vamos esperar o carro de som passar aí? É, o carro de som passar aí. É isso que é legal, por isso que é bom, é tudo espontâneo mesmo, não tem frescura. Fio, me diz uma coisa, como que ficou em relação aos campeonatos, tanto os nacionais quanto internacionais? Já tem alguma manifestação sobre o retorno, a volta, ou para esse ano, ou para o ano que vem? Tem alguma novidade sobre isso? A gente não teve ainda a confirmação, mas tem a previsão de que aconteça a partir de setembro. A gente tem a primeira etapa acontecendo em Malibu, na Califórnia, aí tem uma outra etapa acontecendo, essas três etapas vão acontecer todas nos Estados Unidos. Então, é uma na Califórnia e Malibu, uma no Surf Ranch, que é a piscina de ondas, que é algo inédito, porque a gente ainda não teve eventos na piscina de ondas. Deve ser muito legal, mas tem ideia de metro, quantos metros, assim, que dá para chegar? De altura, a onda não é muito grande, é uma onda mediana. Mas não é marolinha, não, né? Um metro e meio, mais ou menos, né? Ela tem uma... Oi? Não é marolinha, não, né? O que botou aqui, desculpa. Não é marolinha, não. Não é marolinha, não, a onda é excelente. As ondas, hoje em dia, são excelentes, inclusive, aqui no Brasil, né? A gente tem a Surf Land, lá em Garopaba, que é um clube novo que está sendo montado lá, construído um resort, né? Com piscina de ondas também, e que vai ser excelente. As pessoas, às vezes, ficam me perguntando, poxa, mas uma piscina de ondas perto do mar? Assim, durante o ano inteiro, posso te assegurar que se a gente tiver 20 dias de ondas perfeitas no mar, você tem que ficar bem feliz. A piscina de ondas, a onda é perfeita todos os dias. Já é programado, já, né? É, então, esses 20 dias de ondas perfeitas, talvez o clube não vai estar cheio, mas todo o resto do ano, com certeza, vai ter surfista querendo pegar aquela onda perfeitinha ali. É uma onda muito boa para você treinar manobras, né? Com toda a segurança, fora a galera que está iniciando também, que tem um controle muito maior ali do desenvolvimento do esporte. Sensacional. Então, tem novidades por aí chegando. O pessoal que gosta de surf pode aguardar que, em breve, aí, o pessoal, vai todo mundo voltar ativa. É, isso aí. E aí, a última etapa, que é a terceira etapa que eu não falei, vai ser em Nova York, que é ano retrasado. Cara, Nova York, não dá para você pensar em praia, né, cara? Pô, Califórnia, Havaí, Nova York, cara? Mas onde em Nova York? É, interessante. E é uma onda que ela depende muito, é um período exato do ano, né? Mais ali perto do inverno, que é quando formam os ciclones. As ondulações, elas são formadas através dos ciclones, na verdade, do vento, né? E aí, como lá, esse período do ano formam muitos ciclones, as ondulações se tornam muito boas. E a onda é ideal para o longboard. Sensacional. Phil, aproveitando também essa oportunidade, eu queria que você comentasse com o pessoal também. Estamos aí há poucos meses, praticamente, das Olimpíadas, né? Toda essa questão aí, lá em Tóquio e tal. O surf, efetivamente, já é um esporte que já é considerado, já, digamos assim, o setor olímpico, já tem o surf como um esporte. Antigamente tinha um pouco de preconceito, não sei se isso existe ainda. Como que funciona nessa questão aí de Olimpíada? Tem campeonato? Como que funciona? Bom, a questão do preconceito era uma coisa muito mais aqui no Brasil, pelo histórico, né? Do surf, do que uma coisa internacional, né? Na Califórnia sempre teve muita tradição, na Austrália muita tradição, no Havaí também. Mas, o lado olímpico, o surf, ele é um esporte de exibição, né? O Tóquio quis agregar o surf, porque as Olimpíadas estão buscando cada vez mais esporte para atrair a nova geração, atrair pessoas mais jovens, né? Então, toda a Olimpíada, eles tiram esportes que não têm tanto apelo para a nova geração, esportes que não têm sido mais praticados com tanta frequência, mundialmente, e colocam novos esportes que têm uma relação com a galera mais jovem. Então, está entrando surf, skate, se não me engano, mountain bike também, escalada, enfim, tem alguns esportes novos que estão entrando, e aí eles estão entrando como esporte de exibição. Então, a partir da próxima Olimpíada, se eu não me engano, vai ser na França, é que vai se tornar um esporte olímpico de fato. Então, para que isso aconteça, a França precisa, ó, a gente quer que o surf continue como esporte. E que é uma coisa que já está acontecendo, a gente teve o Mundial ano passado, ano retrasado, da ISA, que é a International Surfing Association, que é a instituição que é responsável pelo surf olímpico, né? Ele já vem fazendo esse trabalho de desenvolvimento do esporte já há muitos e muitos anos. São 130 países que estão relacionados com a ISA, a International Surfing Association. E é muito legal essa estrutura que eles vêm criando e de desenvolvimento do esporte. Então, a gente vai ver um show. Eu acho que a possibilidade de a gente trazer medalha de ouro, prata, é grandiosa. Se a gente pudesse ter mais de dois atletas brasileiros, né? Porque cada país pode ter até no máximo dois atletas. Então, a gente acabou tendo já os nossos dois atletas lá. E se a gente tivesse mais, a possibilidade era maior de a gente trazer mais títulos ainda, né? Com certeza. E no início agora é só pranchinha, só shortboard. A minha categoria é longboard, que é uma outra categoria do surf. É como se fosse o atletismo, a natação, né? Que tem categorias, subdivisões, né? Dentro do mesmo esporte. Então, na França, provavelmente devem entrar outras categorias, além do surf de pranchinha. E me diz uma coisa. Então, efetivamente, para a pré-Olimpíada, vai ter, mas só para a apresentação, é isso? Para expor um pouco mais o esporte. Isso, vai ser esporte de exibição, vai estar valendo medalha também. Ah, vai valer também? Ah, que legal. Vai valer também, mas, por exemplo, se a França não quiser incluir algum desses esportes que são novos, ele passa a não ser mais um esporte olímpico. Por isso que eles falam que é um esporte de primeiro ano, é um esporte de exibição. Mas já é um esporte valendo medalha também. Pô, tem que valer, pô. Tem que chegar junto lá e trazer medalha para o Brasil, pô. Fundamental. Fio, me diz uma coisa. Eu acho que tanto eu, quanto muita gente que está acompanhando a gente agora, tem curiosidade de saber essas derivações do surf. Quer dizer, tudo vai basear no tamanho da prancha, é isso? Explica para quem é leigo, ignorante, igual eu, por exemplo, o que difere um do outro aí na questão de tamanho, largura? Como que funciona? Então, tem toda a história do surf, né? Então, a história muito popularmente divulgada é a história que o surf veio através dos polinésios. Mas dentro do Novaí existe um museu do surf, onde todo ano eu gosto de visitar um pouquinho lá para lembrar um pouquinho das histórias. E no Peru, eles têm lá uma espécie de canoa, que é cabalito de totora. Totora é como se fosse uma palha que eles têm lá e que eles juntam essa palha e formam, fazem barquinhos, né? Eles usam esses barquinhos para pescar. Então, a maneira mais fácil deles voltarem da pescaria para a terra é através do surf, né? Eles pegam a onda para chegar até a beira. Então, o que se fala é que há 5 mil anos atrás são os primeiros registros do surf através do cabalito de totora no Peru. Então, foram encontrados lá na Polinésia artefatos peruanos, um povo lá que se chama Tchancham. Já foi estudado, existe uma corrente ali no Oceano Pacífico, né? Do Peru ali que leva em direção ao norte. Então, não se sabe se a pessoa caiu nessa corrente, foi para lá ou se ela aproveitou a corrente para chegar lá na Polinésia. Porque o que se sabe é que chegou na Polinésia e através, esses teriam sido os primeiros surfistas e levado essa cultura de uma certa forma para lá. Então, os polinésios têm a polinésia que é feita de uma forma diferente, são troncos de árvore em que eles esculpem o tronco da árvore para fazer canoas através desse tronco. E eles, da mesma forma, saíam para pescar e na volta surfavam as ondas. E aí, a ilha do Havaí é onde foi colonizada pelos polinésios inicialmente e o surf desenvolveu muito rápido lá. São várias ilhas com ondas perfeitas. E durante o período em que Duque Carranamuco era um havaiano que foi atleta pelos Estados Unidos de natação. Ele foi medalhista olímpico, ganhou medalhas de ouro, medalhas de prata. Até recentemente, antes do Michael Phelps, ele era o maior recordista de medalhas individual no mundo. E o Duque Carranamuco, toda viagem que ele fazia para fazer palestras, para fazer exibição ou para competir, ele sempre levava uma prancha junto com ele. Então, o Duque Carranamuco é considerado o pai do surf moderno. E foi através dele que o surf começou a ganhar uma popularidade muito maior em Hollywood, tudo isso. E, enfim, acabou chegando no Brasil, ali em Santos, através do Porto de Santos, lá da década de 30, mais ou menos. O pessoal do Rio de Janeiro também começou a produzir algumas pranchas ali por volta da década de 40. E o surf no Brasil começou a ter realmente uma relevância muito maior recentemente. Até então, a gente era meio que até deixado um pouco de lado pelos havaianos, californianos, australianos. É como se a gente não tivesse uma cultura do esporte. Mas, hoje em dia, eles foram obrigados a nos engolir. Temos muitos títulos mundiais e tivemos que superar muitos desafios, injustiças em competições. Eu perdi alguns títulos mundiais. A galera da geração anterior à minha sofreu bastante com isso. Mas, isso é um fato superado. E a gente está aí com o Brazilian Storm, como a gente é conhecido atualmente, arrebentando atualmente no ranking mundial de pranchinha. A gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocados brasileiros. E, enfim, eu acho que isso aí é só um pontapé inicial para a nova geração, que está cada vez mais desenvolvendo. A gente tem ondas na costa do Brasil inteiro, é uma costa enorme, são ondas ruins, o que é uma vantagem para o brasileiro, porque, afinal de contas, se você treina em onda ruim, na hora que você vai competir em uma onda boa, fica muito mais fácil. Aquela história que eu estava falando antes do meu pai, que ele gostava de treinar nas condições da praia, que tinha vento, sol. Então, quando a gente surfa ondas ruins, o fundo do litoral brasileiro, por ser um litoral muito antigo, não tem muitas pedras, é fundo de areia. Então, fundo de areia, a areia se movimenta e a onda costuma fechar muito mais. Diferente do Havaí, por exemplo, que é uma ilha vulcânica, e aí quando a lava desce e encontra o mar, ela vai fazendo caminhos. E aí, nesses caminhos, as ondas quebram perfeitas, você tem uma facilidade de entrar no mar, facilidade de surfar onda. E quando o havaiano ou o californiano, que tem características similares, australiano também, encontra numa competição um mar um pouquinho diferente, com um vento não tão legal, ele já fica desmotivado. E para o brasileiro, faz parte do dia a dia dele, o mar aqui é sempre ruim mesmo, quando ele vai lá e o mar está com ventinho, para ficar bom demais. Tira leite de pedra. Com certeza. Fio, qual que foi a onda maior que você já pegou, cara? Ou já teve alguma situação que você falou, cara, desce e eu me livrei? Já rolou umas situações dessas assim? Você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? É, o meu pior perrengue que eu já passei na minha vida surfando, eu era muito novo, eu estava com 17 anos, Nova I. Nova I, naquele período a gente não tinha ainda as previsões que a gente tem hoje em dia, hoje em dia é muito fácil você prever como vão estar as condições do mar. Lá não tinha, na época, se acordava e ia para dentro d'água, né? E dependendo da direção que a ondulação está vindo, fica mais perigoso ou menos perigoso em uma praia ou outra, pela questão da bancada, das pedras em volta. E aí nessa onda lá, que é Sunset, é uma das ondas mais poderosas aí do mundo, o mar estava subindo, quando eu entrei na água a galera já estava meio que saindo, cheguei lá fora, tinham cinco brasileiros só dentro d'água, mais ninguém. Os brasileiros sempre foram reconhecidos nesse lado de gostar de pegar ondas grandes, inclusive os gringos sempre acharam que no Brasil tinham ondas enormes e descobriram que, na verdade, que brasileiro gosta de pegar onda grande mesmo, né? Mas não é pelas ondas que a gente tem no Brasil. Mas, e aí começou ali o mar ficar muito difícil, um brasileiro arrebentou o estrép dele, a onda veio, pegou a prancha e arrebentou o estrép, né? Que é aquela cordinha que fica presa no pé e na prancha. E aí ele entrou em desespero, quem estava na água junto era o Carlos Burli, que é o nosso campeão mundial de ondas gigantes, estava lá junto com a gente dentro d'água. E o Burli, com muito conhecimento ali do pico, muita experiência, foi remando em direção a esse brasileiro, ofereceu a própria prancha para o brasileiro e saiu nadando. E nisso ficou eu e mais um outro brasileiro dentro d'água, naquela situação de corrente muito forte, jogando em direção às pedras, a ondulação cada vez maior. E a gente ali começou a viver uma situação de sobrevivência, né? Remando, remando, veio uma onda, eu dropei a onda, eu peguei a onda. Era a minha única opção para poder sair ali seguro. Só que no que eu peguei essa onda, o outro brasileiro estava numa situação um pouco mais para a bancada. Não deveria fazer isso, mas na hora do desespero ali ele acabou pegando a mesma onda. E quase que a gente colidiu. Para a gente não colidir, eu tive que botar reto. No que eu botei reto, veio a onda enorme, quebrou nas minhas costas. Eu, eu, sabe aquelas pedrinhas quando você joga na água que ela quica? Eita! Eu era essa pedrinha. Eu bati na água umas três vezes, perdi o ar, caí na frente da onda, né? Porque eu fui jogado para frente. E aí sem ar eu afundei e a onda veio. Girou, 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 girou. E quando eu imaginei que já estava ali quase conseguindo sair debaixo d'água, veio a segunda onda. Eu fiquei duas ondas debaixo d'água. Aí eu comecei a puxar o meu strap, que é aquela cordinha. Fui puxando ela debaixo d'água. E aí eu agarrei na minha prancha e consegui sair da água. Mas foi assim, uma coisa muito, muito difícil, né? Eu achei que eu fosse, a única vez na minha vida que eu acabei achando que eu fosse ter um problema sério. Então na real, Fio, não foi pela onda. Foi pelo cara ter entrado junto com você na mesma onda, então? Se não fosse isso, você daria tranquilo? É, mas assim, a gente está lidando com a natureza. É imprevisível, né? A onda, enfim, não dá para também culpar. Ele estava numa situação ali de sobrevivência também, ele tinha que sair do mar. Mas foi importante por isso, porque depois dessa situação, eu sempre comecei a pensar dez vezes antes de entrar no mar. Porque eu adoro onda gigante, né? Você me perguntou qual foi a onda maior que eu sufei. Ela devia ter ali em torno de dez metros de altura. Caramba! É ali um prédio mais ou menos de três andares, né? Para ter uma boa referência, assim. É uma onda com bastante tamanho, um volume bem grande. É um surf de remada, né? Diferente de Towing, hoje em dia o pessoal surfa com o auxílio do jet ski. É! Pega ondas maiores ainda. Você pega uma carona lá e vai para a onda. É! Exatamente. Aí o pessoal hoje em dia surfa com o auxílio do jet ski. E, enfim, é isso. São as experiências que a gente acaba adquirindo. Então, hoje em dia eu olho para o mar e observo bem o lugar de sair, o lugar de entrar. Porque você tem que ter uma rota de fuga caso você precise. Você arrebenta o estrépico, como é que você faz para sair, né? No Brasil a gente tem a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. Que é uma referência mundial. E, na minha opinião, todos os professores, todo surfista deveria fazer o curso da Sobrasa. É um valor super acessível. Mas você aprende primeiros socorros, você aprende questões de corrente. Coisas básicas de sobrevivência no mar. Sensacional. Fio, conta um pouquinho para a gente também a respeito da tua experiência especificamente aí como um cara que além de surfista, além de empresário, você também é engajado em vários projetos sociais também, né? Tanto aí no Rio de Janeiro como em outras partes do Brasil. Conta também um pouco para a gente como que é esse seu lado aí do trabalho social. O que você tem feito, principalmente agora, nessa época de pandemia aí que está bem complicado. Conta um pouco do projeto que você está envolvido, das pessoas aí. O que vocês têm realizado atualmente? Bom, eu venho de uma família que sempre se preocupou com essa questão social, né? Através do esporte. Meu pai sempre fez um trabalho muito legal nessa questão do esporte. Trazendo as crianças para a integração social. E a minha esposa, Juli, ela também veio de uma família de berço ali que sempre trabalhou essas questões. Então, quando a gente, no início do nosso relacionamento ainda, a gente começou a perceber. Eu estava num momento muito difícil de questões de patrocínio. E foi, por incrível que pareça, o que me deu força foi ajudar essas crianças, ajudar as pessoas que eu achava que eu estava mal. Quando eu comecei a ajudar essas crianças, eu estava bem para caramba. E que era muito fácil para mim passar um pouquinho do conhecimento que eu havia adquirido, né? Não custava nada eu estar fazendo aquilo. Então, isso me deu muita força. Me trouxe essa noção de que muitas vezes a gente se coloca psicologicamente numa situação de dificuldade. De, nossa, estou sofrendo, algo não está dando certo, está dando errado. Mas quando a gente começa a se colocar um pouco de fora, distante, e observar ao redor, né? Outras pessoas que às vezes têm problemas muito maiores e não estão sofrendo. Elas estão, de alguma forma, superando aquilo ali. E fica muito mais tranquilo você lidar com essas situações. Então, para mim, esse lado social é um prazer que eu tenho. Eu acho que o lado social nunca deve ser uma coisa que você faça se prejudicando. Muito pelo contrário, tem que ser algo que você está fazendo por amor. Você não está perdendo nada fazendo aquilo ali. E a recompensa maior é o sorriso dessas crianças. É você ver essas crianças se tornarem cidadãs de bem. É você ver a evolução delas como ser humano. Não precisam se tornar campeãs no surf. Mas se elas se tornarem campeãs na vida, né? Pessoas que conseguiram superar desafios, por pior que seja a realidade delas nas comunidades, do lado da violência, tudo que acontece, a gente sabe que acontece ao redor delas. O esporte traz elas muito para essa igualdade humana, né? Quando você está no mar, não importa se você é uma criança, se você é adulto, homem, mulher, se você tem a condição melhor ou pior, religião, você é igual a todo mundo dentro da água. Então, isso é muito bom, porque a onda vem para todo mundo. E essa analogia acaba acontecendo de uma forma muito natural para essas crianças. Quando elas começam a ter contato com a natureza, começam a ter contato com outras pessoas, né? Que estão ali praticando esporte também. Essas chavinhas vão abrindo portas e possibilidades, né? 90% das crianças desse projeto que eu sou padrinho, que é o surf no alemão, nunca tinham ido à praia. Elas moram a menos de 15 minutos da praia, ali no Rio de Janeiro. E nunca tinham conhecido o mar. Os pais, no final de semana, talvez fossem à praia, mas deixavam as crianças com os avós na comunidade e tudo. Então, isso já abre uma possibilidade muito maior. Imagina, tem gente que nasce e vive a vida inteira dentro de uma comunidade. Mas tem coisas muito próximas ali que são possíveis para abrir esses novos horizontes. E foi muito legal, porque a gente viu crianças que acabaram indo através do projeto. A gente tem ações paralelas, né? Então, uma das coisas é aula de balé, por exemplo. Então, uma das crianças está no Bolshoi, né? Que é uma das referências do balé mundial. Tem crianças que estão na Marinha, tem criança que está na Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, todas que saíram do projeto, muito novas. Sensacional. E tiveram essas oportunidades acontecendo durante a vida delas. E quem está encabeçando esse projeto, Fio? É o Wellington Cardoso. Ele, para mim, é uma referência de ser humano. Ele foi criado, nascido e criado na comunidade lá do Morro do Alemão. Viveu as dificuldades que essas crianças viveram também. E pela criação dele, a família dele sempre foi muito rigorosa na questão de estudo. Então, ele conseguiu, através do estudo, se tornar um cidadão de bem. Então, era um trabalho que ele já fazia. Quando eu conheci ele, já acontecia o projeto já há alguns anos. E aí, ele me convidou para conhecer o projeto. E eu fiquei encantado. Comecei a ajudar da minha maneira que eu podia, dentro das minhas possibilidades. Doando o meu tempo, doando equipamentos. Enfim, estando junto ali com as crianças. E aí, até que ele me convidou para ser o padrinho do projeto. Coisa que eu tenho muito orgulho. E, enfim, mas a gente começou antes ainda. Eu e a Julie, quando a gente decidiu fazer essas questões sociais, né? A gente bateu na porta do CIEP, lá no Rio das Pedras, que é uma outra comunidade do Rio de Janeiro. E a minha esposa, a Julie, ela é professora de teatro. Então, a gente começou a ir nessas escolas. E a escola aceitou. A diretora da escola tinha os filhos estudando lá. E queria abrir um pouco mais a mente deles também para as novas possibilidades. Então, a Julie fazia aula de teatro. E eu trazia algumas coisas lúdicas, né? Pranchas de equilíbrio, skate. Coisas ali que estavam relacionadas, de alguma forma, com o equilíbrio. E sempre trazendo um pouco dessa analogia, né? De tirar do equilíbrio e tentar encontrar o equilíbrio novamente. Da nossa vida, né? Que, às vezes, acontecem coisas que tiram a gente do nosso eixo. Mas que, se a gente tiver ali uma mente forte. Se a gente tiver ali o corpo físico. Tudo ali trabalhando em harmonia. Corpo, mente, espírito. A gente consegue superar esses desafios. E viver novas realidades, né? Sensacional. Então, ali foi o pontapé inicial desse projeto. Atualmente, eu tenho aqui a minha escolinha em Búzios. Onde eu peguei... Quando eu cheguei em Búzios há dois anos atrás. Eu conheci o Hugo Carneiro. Ele tem uma história muito legal também. Ele começou a surfar com 19 anos de idade. Ele morava no interior. Veio para cá com o pai dele é caseiro. Ele veio para cá para ajudar o pai dele trabalhando como caseiro também. E ele se apaixonou. Nunca tinha visto o Mar na vida. Com 19 anos de idade. E aí, começou a fazer aula. Um dos professores aqui da praia, né? O café. Ofereceu para ele uma aula de surf. E aí, o Hugo foi encantado. Começou a se desenvolver. Hoje em dia, ele é atleta profissional. E ele tem uma índole, um bom caráter. Ele tem umas coisas assim que são incríveis. Ele, às vezes, não tinha muita grana para ele. Mas ele estava sempre ajudando os outros atletas a viajar, né? A competir, pagar a inscrição dos campeonatos. E eu comecei a fazer alguns trabalhos legais com ele. No sentido, eu tenho uma casa aqui em que eu alugo a casa. E eu faço o surf experience, né? Eu recebo pessoas de todo mundo que vêm para cá. Para ter experiências de surf comigo. E eu preciso, muitas vezes, de um apoio. E comecei a chamar o Hugo para me apoiar. Só que o feedback sempre foi 100% positivo. Então, eu chamei o Hugo e falei, vamos fazer o seguinte. Vamos estruturar melhor a sua escolinha. E dentro desse valor, né? Que as pessoas vão estar vindo através de mim fazer a aula. A gente consegue colocar uma margem um pouco maior. Que vai dar direito, automaticamente, a uma criança carente a ter aula. Então, cada criança que vem ter uma aula paga. Ela dá automaticamente direito a uma criança carente a ter aula também. Poxa, que legal. E isso pode acontecer das aulas serem juntas, né? Então, é muito legal essa troca. Às vezes, você vê crianças mais humildes. Ficando super amigas das crianças. Uma condição muito melhor. E viram amigas. E, às vezes, uma vai dormir na casa da outra. Tem uma relação ali de amizade. Que supera essas questões, né? Enfim, sociais. Poxa, Fio. Sensacional. Escuta aí, quem quiser dar uma força, ajudar. Tem algum... Rede social, site? Tem algum contato aí que você pode passar para o pessoal? Sim. O Surf no Alemão tem o Instagram. É Surf no Alemão mesmo. Quem quiser alguma informação a mais, pode me mandar mensagem em box. Eu recebo. Eu mesmo respondo. Recebo as mensagens das mídias sociais, né? E aqui em Búzios, a escolinha é Fio Rasmus Surf Experiences. Pode procurar aí na internet. É fácil de encontrar. E, enfim, a gente está de portas abertas aqui para receber. Poxa, Fio. Tinha um montão de perguntas para fazer para você. Só que, infelizmente, nosso tempo está acabando. Você tem compromisso daqui a pouco também. Mas, olha, muito obrigado, cara. Estamos aqui papiando quase uma hora, praticamente. Papo gostoso, né? Essa troca de experiência. É sensacional. Se você puder, eu queria só aproveitar esses últimos minutos aqui, Fio. E perguntar um pouco da tua experiência como apresentador de TV, cara. Além de tudo isso, arrumou tempo para apresentar, para ter um programa na televisão. Conta um pouquinho dessa sua experiência aí. Como é que você acabou indo para a televisão, para falar de esporte. Enfim, conta um pouco para a gente aí, se você puder. Legal. Essa minha experiência começou, na verdade, no cinema. A gente teve um filme que virou um clássico no Brasil, um documentário, que chama Surf Adventures. Na época, quando foi lançado, ele foi recorde de bilheteria nacional. Nunca tinha tido um documentário nacional com tantas pessoas assistindo. E fez um verdadeiro boom no surf no Brasil na época. Eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade, quando a gente gravou. Depois veio o Surf Adventures 2, que foi lançado em 2008. E as gravações foram em 2007. Eu aproveitei essas gravações, a oportunidade de estar viajando, para treinar ondas diferentes. E que acabaram, como consequência, gerando o meu título mundial. Então, em 2008, quando o filme foi lançado no cinema, eu era recém-campeão mundial. Então, foi muito legal para essa questão de mídias também, de patrocinadores. Apesar de ter vivido, num momento, um pouco de dificuldade, logo depois do primeiro título mundial. Passou um ano, veio o Surf Adventures e deu uma respirada novamente. Depois disso, eu sempre estive envolvido com esse lado de passar um pouco do lifestyle do surf, através das mídias sociais. Eu comecei muito novinho. Meus pais falavam, pô, o que você está fazendo no computador? Na época, era linha de internet, linha de telefone. De escada ainda. Ficava ocupando a linha de casa, para fazer Orkut. Eu falava, pô, aqui é o futuro. Eu falava, isso é um absurdo, desliga isso. Hoje em dia, ele entende. E até meu pai tem mídias sociais também. O tempo passa, né? E é tão importante. E aí, surgiu a oportunidade, através do Guilherme Zatar, que era o diretor do Canal Off. Ele me chamou para uma reunião. E a gente começou a pensar em diversas possibilidades. Nessa conversa, eu fui convidado para o Four Seasons Resorts. Isso foi em 2012. Foi o maior, considerado o maior resort do mundo, naquela época, nas Ilhas Maldivas. Eles me convidaram para participar de um campeonato onde só campeões mundiais são convidados. Então, era eu, Martin Potter, Tom Curren, Damian Hardman. Grandes nomes do esporte. Quem surfa conhece esses nomes. São ídolos, né? E eu tive essa oportunidade de estar indo participar desse campeonato mundial com apenas campeões mundiais. E ali, eu enxerguei a oportunidade de fazer um programa. Está tendo uma partida de vôlei aqui atrás. Por isso que a galera está gritando. Todo mundo curtindo. Tem que curtir mesmo. É. E esse programa foi um sucesso. Deu super certo. E a gente teve uma reunião na sequência. E eu propus para o Guilherme. Falei, cara, acho que é legal a gente mostrar um pouco mais da realidade do longboard, né? A pranchinha sempre teve uma crescente. Porque o surf, ele começou antes e era só longboard. Não existia diferença de pranchinha, de pranchão, bodyboard, stand-up. Era só o longboard. Eram aquelas pranchas grandes, né? Depois é que foram sendo desenvolvidos e foram criadas subdivisões. Então, a categoria que eu participo é a essência do esporte. Então, a ideia de um programa era justamente mostrar um pouquinho mais dessa essência. A galera que desde a década de 40, 50, 60, já pratica o surf. Então, a gente teve essa oportunidade de ir para a Califórnia. Enfim, vários países e vários continentes do mundo. Mostrando um pouco mais dessa cultura do surf. Foi muito legal. Foi um ciclo que se fechou recentemente, em 2017, né? E atualmente eu estou com o meu canal no YouTube. Que eu acabei de reativar o meu canal. Já aproveita e passa para a galera aí. É isso aí. O canal chama Feel Good. É um trocadilho, né? Feel Good, que é se sentir bem. Um trocadilho com o meu nome, que é Phil, com PHIL. E a ideia é essa, é passar o bem-estar, o que o surf, os esportes, a natureza, os amigos, as experiências de vida que a gente acaba adquirindo. É o lado positivo de toda essa história, né? Então, a gente começou na semana passada, primeiro episódio. Um sucesso. A galera curtindo pra caramba. O segundo foi lançado agora. Todo domingo, às 6 horas da tarde, é lançado um episódio novo. Então, são episódios semanais. E hoje, inclusive, eu acabei de chegar de Saquarema aqui. Conta pra gente. O primeiro episódio foi sobre o quê? O primeiro episódio foi sobre um swell. O swell é a ondulação, né? São as ondas. É um swell que aconteceu, que foi épico, assim. É raríssimo de acontecer. E teve agora recentemente. Então, a gente aproveitou essa oportunidade. Ondas perfeitas. Parecem ondas havaianas. Tão perfeitas que foram. Ondas grandes, tubulares. Então, mostra uma técnica. Você precisa de muita técnica pra surfar, principalmente, de longboard, esse tipo de onda. Eu sou um dos poucos no Brasil, no mundo, que curtem surfar ondas grandes de longboard. Então, é bem impactante. É bem legal. É bem interessante a abordagem desse primeiro programa. E o segundo, que aconteceu no final de semana passado, já traz mais o lado do surf clássico. Que é aquela caminhada em cima da prancha. Ondas perfeitas também. Tem até aquela música do Lulo Santos, né? Que, na verdade, era dos macacos. They cut back. Hang five, hang ten. Então, hang five e hang ten são manobras clássicas do longboard. Então, a gente mostra bem esse lado mais técnico do surf clássico, né? Nesse segundo episódio. Um lugar com visual incrível. Aqui, bem pertinho aqui da região dos lagos. E, enfim, a gente hoje estava gravando lá em Saquarema também, que é a região dos lagos. Já é o terceiro episódio, então. Que vai ao ar no domingo, às seis horas da tarde. Já dá uma adiantada. O que vai rolar nesse terceiro episódio? O mar hoje estava grande, incrível. Altas ondas. Tirei muitos tubos. Quebrei uma prancha, infelizmente. Faz parte, né? Só quebra a prancha quem está dentro d'água e só tira o tubo também quem está dentro d'água. A vantagem de fabricar prancha é essa, né, Phil? Tem suas vantagens, né? É. Por que que acontece? Quando a onda é muito grande, não tem jeito. Você pode ter uma prancha de titânio que ela vai quebrar, né? A gente se coloca em situação ali que faz parte. Mas é isso. A gente é um risco que corre. Eu acabei me colocando nessa situação, mas tudo sob controle. Uma prancha quebrada faz parte. Agora o resultado foi maravilhoso. Tinha uma alta zona. A gente vai ver imagens incríveis aí nesse domingo, com certeza. Legal. Então já tem três episódios. Aliás, dois episódios já e agora domingo já o terceiro episódio com mais novidades aí. Aproveita e fala mais. Mais ações. Isso. A gente faz toda uma produção. de imagens, dois ângulos fora d'água. Tem imagens de drone. Tem imagens dentro d'água. Nossa, sensacional. Tem imagens na prancha comigo, com o GoPro. Então é bem legal pra entender um pouco da sensação que a gente tem de estar ali surfando. Não, sensacional. Já vou colocar na descrição do nosso podcast aqui também pro pessoal acompanhar. Mas fala pro pessoal que tá afim de... Já quer entrar agora? Já quer olhar lá? É só ir lá no buscador, lá na pesquisa do YouTube e digitar? Isso, digita o... O meu nome é difícil, né? P-H-I-L, Phil Heisman, R-A-J-Z-M-A-N. Ou Feel Good, que é o nome do canal. Feel Good. Se você botar Feel Good Surf, vai aparecer lá. Lá tem um outro Feel Good também, que é um canal super legal, que fala de coisas mais... De espiritualidade. Mas o meu canal, ele fala especificamente mais sobre surf mesmo. Então se você botar lá Feel Good Surf, vai aparecer com certeza lá os vídeos. Sensacional. Phil, infelizmente chegando aqui aos instantes finais, tenho só mais duas perguntinhas pra você aqui. Quero saber os projetos futuros, né? Conta pra gente o que tem de novidade aí, pras próximas semanas, próximos meses. O que o Feel tá fazendo, além do canal, que com certeza tá bombando e o pessoal deve estar curtindo pra caramba. Quais são os projetos, o que o pessoal pode estar esperando logo, logo? Bom, primeiro final de semana de agosto, se eu não me engano é 6, 7, 8, ali, entre aquele período ali. É o final de semana. A gente vai estar realizando aqui a clínica de surf, o Feel Heisman Surf Experiences, onde a gente recebe as pessoas pra ter uma experiência de surf junto com outros convidados, atletas profissionais. Tem treinamentos diversos, né? Tem yoga, prática de yoga. Tem curso de primeiros socorros também, com o pessoal da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Afogamentos Aquáticos. de salvamentos aquáticos. Não é pra afogar ninguém, não, né? É. Não, não. Vamos fazer um curso pra aprender a afogar as pessoas, não, né? É. E é muito legal, assim, a gente tá indo já pro quarto curso, é a quarta clínica. É, tem sido demais, assim, a branja é uma coisa, é uma visão bem polinésia do surf. Então, pega desde crianças até vovós, vem avós com os netos. É, enfim, é uma integração muito legal. A gente tem essa preocupação, né? De tá sempre em ambiente aberto, distanciamento, respeitando todas essas questões aí da pandemia, que é importante a gente tá seguindo a rixa, é isso aí, né? E, enfim, esse projeto eu adoro fazer, eu adoro passar o meu conhecimento também pro pessoal. Então, quem quiser, primeiro final de semana de agosto vai tá aí acontecendo o Heisman Surf Experiences. A gente tem lá a página no Instagram também. Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra mim também, inbox, que a gente conversa. Sensacional. Fio, deixa uma mensagem final pra galera que tá acompanhando a gente aí, o pessoal que vai logo, logo já acessar teu canal também, vai deixar os likes aí. Deixa uma mensagem final pros nossos amigos. Bom, quero mandar um abraço pra todo mundo, dizer que esse momento é um momento difícil, né? Pro mundo inteiro, né? Eu acho que, de alguma forma, a internet tomou um rumo diferente, positivo. Antes eu via nas redes sociais coisas muito futas, supérfluas acontecendo. E, por conta da pandemia, talvez a gente tenha um acesso a muito mais informação legal, positiva. E eu gosto de ver o lado positivo das coisas. Então, é legal a gente ter essa reflexão também, que, nesses momentos de dificuldades, é sempre importante a gente sair da nossa zona de conforto e tentar encontrar um caminho de superação. Então, fica essa reflexão aí de um atleta que a vida inteira teve que aprender a lidar com essas adversidades. E, enfim, apesar desse momento triste, muita gente perdendo, familiares, pessoas importantes. Mas a vida continua, o mais importante que a gente tenha é a nossa vida. Então, vamos aproveitar o máximo aí, aproveitar os nossos amigos e a nossa família. E, enfim, ser feliz, porque eu acho que é isso que importa. Sensacional. O querido Phil Rajmans com a gente aqui hoje, nesse podcast super especial. Phil, obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Tenha certeza que o nosso espaço está sempre disponível para você. Vindo a São Paulo, por favor, dá uma passadinha aqui na consolação para tomar um cafezinho com a gente. A gente conversar aqui pessoalmente. Que ficou um montão de perguntas ainda para fazer para você. E tenho certeza que o pessoal que está acompanhando esse podcast conheceu um pouco mais do seu trabalho. E, com certeza, a admiração cresceu um pouquinho mais em saber um pouco da sua história de vida, do trabalho que você tem feito e da diferença que você tem feito no mundo. Isso é fundamental. Então, obrigado mais uma vez, em nome de todo o pessoal aqui. Que você realmente tenha um ano super especial. Você, sua esposa, seus projetos. Que o Papai do Céu realmente ajude vocês cada dia a mais aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, o prazer foi meu.